E aí legião oculta tranquilo, aqui é o Jonathan Scriven e aqui nesse vídeo você vai ver um compilado com os melhores vídeos do canal Então fique atento, pois os vídeos são cabulosos, eu só peço uma coisa para vocês meus queridos, não, não tenham medo Aqui nesse vídeo provavelmente gravado no Japão, as meninas dizem já presenciar fenômenos estranhos perto de duas pequenas bonecas Fenômenos que elas não conseguem explicar Elas deixam a câmera gravando as bonecas, mas nada acontece Até que elas estavam conversando e gravando tanto a menina como as bonecas e algo bizarro acontece As bonecas se movem como se estivesse girando, todas as duas Elas estão em cima de um móvel de madeira e não aparentam ser de metal nem de alumínio nem de nada O que fica mais difícil de mover com algum tipo de imã ou algo parecido Elas dão um giro completo Estariam elas realmente assombradas? Ou seria algum tipo de truque? O que você acha? Aqui neste outro vídeo o homem ia passando o que parece ser um parque com o seu carro E observa algo realmente bizarro ao longe O balanço está movendo sozinho E diferentemente de outros vídeos, ele está bem longe O que descarta a opção de alguém estar puxando com a linha ou algo do tipo Estaria realmente esse balanço assombrado por um espírito de uma criança? Aqui neste vídeo o jovem alegava que coisas estranhas aconteciam em seu apartamento durante a noite enquanto ele dormia Ele ouvia passos, escutava vozes, ala frios acordava no meio da madrugada Até que um dia ele teve a brilhante ideia de que? De deixar gravando a noite E não deu em outra Ele acabou gravando algo bizarro Enquanto ele dormia, se remexia, parece que ele não estava dormindo bem Você consegue ver alguns orbes Quando de repente a porta abre E quando a porta abre Aparece uma figura realmente estranha nas imagens Uma figura cinza que não possui um tipo de forma E assim como ela aparece, ela some das imagens Seria isso o espírito que está atormentando aquele jovem? O que você acha? Aqui neste vídeo vemos algo realmente estranho e assustador Um garoto estava gravando a televisão somente por diversão para os amigos Quando de repente ele deixa gravando e larga a câmera E a câmera cai gravando o que parece ser a janela de seu quarto Ou da sala E algo realmente esquisito aparece nas imagens Música Música Legenda Adriana Zanotto Uma sombra negra com olhos brilhantes parece estar espreitando e olhando para dentro da casa. Realmente aparenta não querer ser visto, mas foi sim captado pelas câmeras. Aí você também observa orbes que passam no momento das imagens. Seria essa uma entidade e o garoto aparenta não ter notado nada. Seria isso? Uma assombração aqui nesse vídeo. Um jovem diz que está relatando várias coisas estranhas em sua casa. Escuta passos, portas batem, objetos se movem. Até que um dia ele escuta um barulho no seu porão e decide filmar. E o resultado não poderia ter sido diferente. Aqui nesse vídeo uma jovem estava gravando a sua casa, seu gato, mas algo estranho aparece nas imagens. Você olhando rapidamente, sem prestar muita atenção, você realmente não vê nada. Mas, lá atrás, você vê como se fossem duas pernas que se movimentam. Parecem ser meio cinzas e translúcidas. Algo realmente esquisito, pois não tem a parte de cima. O que você acha que seria isso? Aqui nesse vídeo um jovem está fazendo uma exploração urbana, visitando um lugar abandonado. Quando coisas muito esquisitas e assustadoras começam a acontecer. O que você acha que é isso? 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 E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Enquanto ele investiga o local, o que parece ser um poltergeist que não está muito feliz com sua presença, começa a se manifestar lá. Se fosse você nesse lugar, explorando sozinho, teria tido a coragem desse homem? Não, 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 não. Não, 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 não. Um casal estava passeando normalmente pelo cemitério quando chegam em uma tumba de uma criança. Lá eles encontram um brinquedo que aparenta ter sido deixado lá por alguém há pouco tempo, pois ele estava em pleno funcionamento. Observe as imagens. Está sem pilha. E o que você está em pleno funcionando quando o homem pega o brinquedo e o objeto está sem pilha. Ele que meia o incrédulo do que está em pleno funcionando o que está em pleno funcionando. E o que você está em pleno funcionando. Então está em pleno funcionando. O que você está em pleno funcionando? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As pessoas ali aparentando estar todas felizes, curtindo o momento. Quando a câmera move para a esquerda, você consegue ver algo que não está se encaixando naquele momento ali. Logo atrás do jovem que está sentado, você vê um vulto que está olhando diretamente para você, olhando para a câmera. Ele está parado e parece ser meio que translúcido. Os outros jovens interagem e tudo, mas não interagem com ele. Realmente esquisito. Seria algum espírito que estaria ali naquele momento? Existe uma mania nos Estados Unidos, nem sei se aqui no Brasil chegou ainda, onde as pessoas se gravam no carro cantando algum tipo de música. Nos Estados Unidos isso é muito real. Mas em um vídeo, onde duas jovens estavam cantando tranquilamente no carro, algo muito esquisito aparece atrás nas imagens. Relata acontecer várias coisas estranhas e bizarras na casa onde uma senhora teria morrido. Principalmente no quarto, ele escutou barulhos, vozes e resolveu filmar e registrar o que estava acontecendo. E acaba captando algo surreal. Olá? Você está falando? O que é isso? Na imagem vemos ele explorando o lugar estava tudo tranquilo, quando ele vira a câmera aparece algo na porta do lugar, algo que aparenta ser uma freira não sei, realmente você teria se assustado? Seria uma manifestação sobrenatural? Aqui não chega a ser um vídeo sobrenatural, mas é algo que se fosse com você com certeza você passaria vários e vários dias pensando sobre isso. O homem estava debaixo de uma árvore com sombrinha se protegendo da chuva, um adulto escuta um imenso estalo e tenta correr, algo como o filme da premonição faz com que ele escorregue. E o que acontece depois só vendo para você acreditar? Nas imagens vemos um homem escorregando e um galho caindo logo ao seu lado. Com certeza se esse galho tivesse caído diretamente nele, ele teria escoriações graves ou até morresse. Você acha que ele teve muita sorte ou um anjo da guarda estava protegendo? Aqui nesse primeiro vídeo vemos uma filmagem de uma criatura realmente estranha. No começo pensei que era fake, algum efeito especial, algo do tipo, mas não. É uma criatura que foi encontrada no Vietnã. Ela parece ser até aquelas criaturas de filmes de alienígena ou algo do tipo. Parece um tipo de alga, um tipo de planta marinha, não sei, mas que está em total movimento. Algo realmente bizarro e assustador. Aqui vemos mais um registro de uma criatura bastante esquisita. Onde os pescadores acabaram pescando as criaturas e eles mesmos, que são bem experientes em pescar, lógico. Realmente ficaram intrigados com aquilo. E era um peixe que tinha um tipo de cabeça de um pássaro. Como se fosse um pombo, não sei. Realmente bizarro. Seria simplesmente uma mutação ou alguma outra coisa. O que você acha? Deixe nos comentários. Aqui nesse vídeo vemos um incrível registro. De que muitos dizem que é a Terra respirando. Você já tinha visto esse fenômeno? A Terra respirando. Aqui um vídeo que está deixando muitas pessoas de cabelo em pé, os especialistas estão tentando explicar o que aconteceu ali, mas até agora nenhuma resposta foi dada para aquilo. E quando o colveiro chegou para trabalhar no cemitério da Tailândia, o que ele acabou registrando é algo perturbador, observem as imagens. No vídeo mostra ele algumas pessoas andando pelo cemitério e assim mostra os túmulos todos abertos, bem onde ficam os corpos e o pior, não foi simplesmente um desabamento nem nada pois os corpos não estavam mais lá. E também nas imagens dá para se perceber que não foi nenhum tipo de pessoa que, louco ou um maníaco que acabou roubando os corpos, pois não parece que foi escavado, parece que algo saiu de lá. E nem foi algum tipo de desabamento pois foi simplesmente onde estavam os corpos e não dá para se ver para onde a areia teria ido. Estariam os mortos voltando à vida? E para onde eles foram? Você tem alguma opinião sobre esse caso? Relato enviado por Fábio Cunha Fala Jonathan, beleza? Essa foto eu recebi de uma prima minha que resolveu registrar o último dia nesta casa, pois iriam se mudar. Nesta casa já houveram várias manifestações sobrenaturais e nessa foto possivelmente houve uma, pois não havia ninguém neste cômodo e para a surpresa dela saiu essas duas silhuetas, possivelmente uma menina e um ser não definido. Abraços. Abraços para o Fábio e vamos à imagem. Realmente é uma foto bem esquisita e que dá até uma sensação estranha. Primeiro vemos essa imagem que fica bem no centro e parece ser uma pessoa careca com um rosto deformado, algo realmente estranho. Do lado direito nós vemos o que parece ser uma menina também com um rosto escurecido, até uma rede parece ser sobrenatural que tem atrás. Algo realmente estranho nesta imagem. Não tenho explicações lógicas para essa imagem e fica a dúvida, seria ela uma imagem do além? O que você acha? Relato enviado por Michael Barbosa da Silva. Olá Jonathan, meses atrás te enviei uma foto de uma amiga do meu cunhado e agora estou te enviando outra foto e essa foi tirada por um amigo meu junto com meu irmão. Juntos deles dois saiu um rosto estranho na foto, uma figura sombria, um tanto quanto bizarro. na foto vemos dois amigos que parecem estar colocando a geladeira num carro e do lado esquerdo perto da janela do motorista tem um rosto. Um rosto que se você observar parece estar saindo da janela, mas seria praticamente impossível estar naquela posição. E outra, o rosto não parece estar muito feliz. Realmente bem esquisita essa foto. Relato enviado por Deborah Silva. Olá, meu nome é Deborah, sou de São Paulo, Cotia. Eu estava na casa da minha amiga quando falei para ela tirar uma foto minha. Na hora que ela tirou, nós vimos um rosto na televisão. Fiquei muito assustada e juro que não é montagem. Me arrepio quando vejo essa foto. Vamos à imagem. Na imagem da Deborah, vimos ela fazendo uma pose para tirar uma foto, tudo normal, mas na televisão que aparenta está desligada, vemos um rosto. Um rosto que também aparenta está olhando para a câmera. Mas praticamente seria impossível ser reflexo daquele rosto ali naquela TV. Seria um registro sobrenatural aqui? Relato enviado por coleguinhas do funk. Olá, Screamin. Nessa foto eu fui ao aniversário da minha bisavó e minha mãe tirou uma foto dela com os primos e apareceu atrás da minha mãe algo sinistro e inexplicável. Veja que os olhos e os dedos parecem de uma criança. Nessa foto, vemos a família reunidas, crianças, tudo normal e atrás do casal à direita, vemos uma pessoa. Uma pessoa que aparentemente não tem pernas e seus olhos parecem ser muito esquisitos. Sua mão pequena e a cabeça realmente parece ser de uma criança. Realmente bem esquisito. Seria um fantasma se manifestando na foto? Deixe sua opinião. Relato enviado por Lou Lopes. Olá, Screamin. Há alguns dias eu venho tendo paralisia do sono e vendo os voltos pretos me observando bem do meu lado na cama. Ignorei, pois achei que seria por conta da paralisia. Porém, no mesmo dia após ter acordado, estava filmando eu e meu cachorro no exato lugar dos acontecimentos e apareceu uma silhueta bem em cima de mim no último segundo do vídeo. É bem curto, mas se pausar e clarear um pouco, dá para ver uma forma bem diferente do que a estante que tem no lugar onde ela aparece. Vamos às imagens. No vídeo você realmente vê ela filmando seu cachorro. Com a do no fim que ela vira a câmera, você observa um vulto negro. Está lá, observando ela. Seria algum ser sobrenatural que estaria ali naquele momento? Muitos especialistas dizem que quando você está sonhando com um ser sobrenatural, na verdade ele está do seu lado enquanto dorme, lhe observando e até conversando com você. O que você acha? Relato enviado por filho Claudio Márcio. Então aí está. Não é montagem. Eu até acho a maior perca de tempo ficar tentando tapear os outros. Isso para mim é um bom e falso. Essa foto foi tirada no hospital no dia que minha netinha nasceu. Esse sou eu e minha netinha recém-nascida e a minha irmã. No apartamento nesse dia só tinha minha filha, minha irmã, eu e minha neta. Posso afirmar que não tinha mais ninguém lá. Foi tirado inúmeras fotos no mesmo lugar, pois estava no modo disparo. E foi minha filha que tirou. Com a do ela me enviou uma foto e me chamou a atenção. O avô da minha filha há anos falecido apareceu na foto. Compare e tire suas próprias conclusões. Só lembrando que ali onde aparece o vulto é um vidro e não tem nada ali. Abraço. Um abraço para o Claudio Márcio e vamos ver as imagens. Realmente vemos as pessoas felizes tirando a foto normalmente quando algo aparece lá atrás. Um vulto negro com a forma humanoide está lá, observando a cena. Seria realmente o avô da filha dele que estaria lá e não queria perder aquele momento? Observando as imagens realmente não se parece uma montagem. Então seria esse caso real? Deixe suas opiniões aí nos comentários. Relato enviado por Jonathan Diniz. Olá Scriven. Meu nome é Jonathan Melcharae. Essa foto foi tirada na Lagoa Vázia das Flores no município de Betim, em Minas Gerais. A princípio não vimos nada de estranho no local. A não ser fitas de isolamento da polícia. Aquela fita usada quando querem preservar a cena de algum tipo de crime. Estacionei perto dessa fita e tiramos várias fotos. Quando cheguei em casa fui analisando uma por uma. E foi aí que me deparei com essa mulher atrás de nós justamente onde tinha essa fita de isolamento. E aí, para você o que parece será realmente um fantasma? Vamos observar as imagens. Nas imagens vemos a foto do casal e logo lá atrás observamos algo estranho. Algo no meio da mata. Aquilo parece se um vulto meio que translúcido está lá meio que agonizando. Seria realmente o espírito de uma pessoa que sofreu algum tipo de crime naquele local? Relato enviado por Marcos Vinicius. Me chamo Marcos e esse vídeo foi registrado por uma câmera. E capturou supostamente a aparição de um ser sobrenatural. Uma sombra escura. Esse vídeo foi registrado por uma câmera de uma escola no estado do Rio Grande do Norte. Tô muito fã do seu canal e espero que esse vídeo apareça no seu canal do YouTube. Já está aqui Marcos. Esse vídeo foi registrado três semanas atrás, então é bem recente. Obrigado pelo vídeo Marcos e vamos às imagens. Na imagem, vemos que parece ser uma câmera de segurança e alguém observando. Um vulto negro está passando pelas imagens. Realmente bizarro. Seria alguém que teria morrido ali naquele local? O que você acha? Relato enviado por Ilston Costa. Essa foto foi tirada em um almoço de família. E alguma coisa apareceu atrás da minha mãe. Ela está de blusa listrada perto da árvore. Vamos à imagem. Na imagem, vemos as pessoas comemorando, acho que algum tipo de aniversário. Todo mundo feliz, tranquilo. E logo atrás da mão do rapaz, vimos uma imagem meio que translúcida. Uns olhos meio que com olheiras também aparecendo na imagem. A roupa que parece estar é como se fosse uma roupa de dormir. Realmente esquisito, pois ela parece ser translúcida. Uma foto realmente intrigante. Relato enviado por Nego Chan. Olá Jonathan, meu nome é Tamires e essa foto foi tirada na minha formatura. A mulher da foto é minha ex-professora. Tras dela dá para ver um vulto de pé. Achei essa foto muito estranha, porque a figura está toda de preto e não tem como distinguir a roupa da pele. Pois está toda preta. Todos acham que é alguém passando, mas eu acho que é um vulto. Vamos à imagem. Na imagem, vemos o que parece ser uma formatura e um vulto negro atrás dela. Parece como se fosse uma grande capa negra que tivesse atrás. Eu acho que o efeito de uma pessoa passando não ficaria assim. Pois se você observar lá em cima na foto tem um corte como se aquilo não tivesse cabeça. Realmente estranho. O que você acha que aconteceu aí nessa foto? Seria uma aparição sobrenatural? Música 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 explicar. No fim da rua eles avistam algo que parece ser translúcido, não tem nenhuma forma assim meio que humana mas se movem pela imagem, eles ficam realmente assustados com aquilo e saem do local rapidamente, aquilo passa de um lado para outro da imagem como se estivesse andando se movimentando, realmente bizarro, e você tem alguma opinião do que seria isso na imagem? Agora imaginem vocês, Legião Oculta, indo tirar umas férias ou então indo pra casa de um amigo pegando uma estrada a noite e o carro dá o prego, e de repente enquanto vocês esperam algum tipo de ajuda, escutam esses barulhos bizarros por lá, no meio do nada. Relato enviado por Costa Junior Segue a foto que meu irmão bateu no quarto, só estava ele e dentro desse quarto não tinha mais ninguém, ele estava em chamada de vídeo, quando lhe virou a cabeça para mostrar seu novo corte de cabelo a internet caiu e travou nessa imagem, com esse rosto no fundo, reparem que no fundo tem uma porta e uma toalha do aqui? E aí? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto 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 E esse vídeo foi gravado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto